A CIDADE NO BRASIL 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 Nós conhecemos o Jefferson em julho de 2014, quando decidimos oficializar o nosso casamento. No primeiro dia que a gente chegou no escritório dele, ele já conquistou a gente com carisma dele, com a recepção, acabou já fechando o contrato e daí ele foi, né? Foi ali nosso psicólogo, ele foi cerimonialista, ele foi tudo, ele ajudou a gente em tudo. A mais complexa. Ele comprou nossa ideia, ele foi muito objetivo, foi muito claro, e ele sonhou junto com a gente, né? Cada detalhe, e cada encontro que nós tínhamos, ele nos surpreendia cada vez mais, nos fazia chorar, a gente já imaginava como seria aquele momento. E ele sugeriu pra gente uma estrutura chamada Arca, e ele mostrou o projeto pra gente, né? Que ele tava querendo lançar em 2015, e nosso casamento tava, foi marcado por dia 7 de fevereiro de 2015. E nós abraçamos a ideia, gostou muito do projeto, e foi acima assim do esperado, assim superou nossa expectativa. E assim, muito obrigado cara, por ter contribuído com o nosso sonho, e de uma forma tão especial na nossa vida aí. Obrigado a equipe do DJ Jackson, os DJs Luciano e Leonardo, e a gente assim, tá de, te agradecendo a vocês de coração. Esperamos fazer uma festa em breve. Deus quiser, valeu! Tchau, tchau!